Mas você já comprou presente pra sua mãe, pra suas amigas? Ih, já comprei pra minha família inteira, mas eu quero continuar comprando. É bom demais, né? E o legal é que aqui tem uma infinidade de produtos e acessórios da gente que é enlouquecida, né? Não, e tem pra todos os gostos, bolsos, tudo, gente. Vocês vão pirar. E a gente que é mulher nem gosta de uma comprinha, né? Aliás, eu acho que eu esqueci o presente de alguém. Ah, então vamos comprar. Vem pra gente, vem. O povo gosta aqui de negociar, né? Então a gente tenta conseguir um precinho mais em conta. Eu gosto muito. Viagens Bíblicas Muito mais que uma viagem